E aí galera, aqui quem fala é o Pedro e hoje estamos falando sobre games. Que tipo de games nós podemos falar? Vários tipos de games. Estou na casa da minha avó, gente. Aqui em cachoeira. Galerinha, podemos saber várias coisas sobre games. Mas só que uma coisa só. O mistério de hoje é... Quem é o estranho? Quem é esse estranho? Me fala. As pessoas que são tão estranhas, que não saem nem do seu quarto para fazer nada. Só ficam o dia inteiro e a noite inteira no videogame. Alguma pessoa da sua família aconteceu isso. Ele nunca fala com você. Então, fala algumas coisas comigo. E galerinha, se inscreva no canal. Tá bom? Tchau, galerinha. Fui.